Olá! Olá! Maria de Alfino! Eu tenho uma coisa importantíssima para te dizer. Oh, miga, diz! Eu tive, vá, uma epifânica. Oh, então e não tomaste nada, miga? Não é isso, filha! Uma epifânica é uma metárfa, uma revelação. Ai, credo! E então, miga? É uma coisa contigo. Tu estás preparada, é porque é uma bomba! Ai, miga, vá, diz lá! Tu és a mãe do filho do Cristiano Ronaldo. Então, filha... Desculpe, Sr. Herman José. A D. Andrisa acabou de afirmar que ela é a mãe do filho do Cristiano Ronaldo. Ela é a mãe da filha do Cristiano Ronaldo. Ai, é que não há dúvidas! Ai, miga! Anda que estou! Então estamos no Herman 2010 a ser entrevistada na condição de mãe do filho do Cristiano Ronaldo. Isso não é possível, miga! Como é que eu fui parar à cama do Ronaldo? Não foi na cama! Foi numa marquise! Não nos quer convencer que o Sr. Ronaldo, com aquele dinheiro todo, vai para a marquise? Exato! Marquise! Em francês, é marquesa em português. Ah, marquesa! Numa marquesa? De onde? Nos balneários do Mundial de Futebol, é? Ai, que horror! Se calhar que o Coen estão a ver e o Saberosa e... Não me parece! O Queiroz viu? Não, filha! O Queiroz não viu isso nem viu nada. De tal maneira que agora foi substituído por o Paulo Bento. É o Paulo Bento que manda agora. O Queiroz foi despedido por aquele que... o Madalim. Quem? Quem? Como disse? O? Gisberto Madalim. Aquele que é o que manda naquela... na... 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 na F... na Fufa. Na Fufa? Então, mas agora o meu Fufa me tive é neste caso! Oh! Na FIFA! Na FIFA, não é querida? É FIFA! É! É FIFA! Por causa de uma letrinha, credo! Oh, amiga, pera lá! Então, pera lá! Então, quero dizer que eu já... que eu já não tenho película! Eu já não sou virgem! As virgem, porque isso foi tudo por interseminação artificial. O Ronaldo, vinha um bocadinho do Ronaldo dentro de um frasquinho. Um doutor americano chupou aquilo com uma seringuinha, dei todo lá para dentro, chocalhote, ele foi a correr de encontrar o teu ovo e ficaste desgrávida no mesmo segundo. Me custa um bocado acreditar nessa história? Custa? Não custa? Até a mim, pois, custa! Portanto, a mulher linda e o Ronaldo ia se meter aí com essa funcionária meia... Muito obrigada pela parte que me toca! Mas tem razão, Sr. Herman. Realmente, um homem que teve a nereita, a Merche, que tem agora esta russa que é tão linda! Que até teve a mulher mais rica do mundo! A Parazita! A Parazita! A Parazita! A Parazita, Anny! E o júri escolheu-te! Que era o júri, querida? Era quem o júri? Era a Dona Dolores! E porquê que ela me escolheu a minha Dona Dolores? Oh, filha, porque ela não se entendia com as outras! Tu começas a falar essa língua que vocês falam! É uma direção! É uma direção! Dizeste, aliás, a Dona Dolores! Dona Dolores! Eu gostava tanto de ser mãe do seu neto! Dona Dolores! Eu gostava tanto de ser a mãe do seu neto! Foi isso que ela disse! E depois ainda disseste! Oh, Dona Dolores! A senhora é tão bonita! Oh, a Dona Dolores! A senhora é tão bonita! Eu disse isso! Disseste, filha! Diga-me uma coisa! Quem é que dá de mamar ao menino? Quem é que dá de mamar ao menino? É com a avó! Mas a avó já não tem idade para dar de mamar ao menino! Já tem... Calma, senhora Hermann! Ela não tem! Mas a filha, Cátia Ronaldo, teve bebê há pouco tempo! Portanto, ainda está carregada! O que é que ela faz? Antes de ir para a boutique todas as manhãs, agarra numa bomba hidráulica que eles têm na piscina, tira o leite, mete em biberoninhos, frigorifique! E a avó dá de mamar ao menino! Ai, senhora! Está muito bem vista! Estou a enlouquecer! Não está! Não estás! Isso é a subida do leite! Claro! Está na hora da mamada, filha! Com a mamada! A de Ronaldo! A de Ronaldo! Consta que a mãe do filho é de raça negra, disseram-me por vir uma revista! Exatamente! Também li, senhora Hermann! E não é raça negra! É preta! Ela é mesmo preta! A mãe do coiso é preta! Ai é! E tu de cor é que tu pensas que tu és? Oh! Eu sou branca! Nada contra os pretos, mas eu sou branca! Tu não és branca! Tu estás branca! Ela, coitadinha, tem aquela doença do Michael Edge que levou, o Michael Jackson, no vitilingufilitiformes! O que é que estás a fazer? Vou-me embora! Não vais nada? Vou-me embora! Eu estou farta de ser enganada! Ainda por cima, senhora Hermann, uma patroa que nem sequer me paga! Eu não lhe pago porque ela esteve a fazer um estágio no Ramon Arado! Ai, durante cinco anos? Cinco anos! Curso superior! Onde é que está o meu canudo a tal? O seu canudo vou-lhe o dar quando você me apresentar uma tese muito bem escrita sobre esculpismo de Nelson! E aí sim leva ao canudo! Adeus, minha senhora! Adeus, senhora! Adeus, minha querida! Oh, Hermann, desculpe! Mas eu tenho que ir atrás dela e que eu trato lambada destas! Eu não vou arranjar até já! Muito obrigado, minha amiga! Obrigado! Então, estas duas figuras andam em torneio com um espetáculo feito de propósito para palco. Aliás, este texto que vimos aqui está um bocadinho fora do contexto porque saiu deste espetáculo que nós estamos a fazer. Esta mulher, aquela mulher, aliás, como está em crise e cada vez mais, não é caso único, não é? Aliás, o espetáculo chama-se Vip Manicura Crise. A Crise, exatamente. Está sempre a tentar arranjar uma maneira de ganhar dinheiro sem trabalhar, que também não é inédito. E desta vez lembrou-se de convencer esta pobre que era mãe do filho do Cristiano Ronaldo para vir em as revistas, enfim, para conseguir sobreviver sem trabalho. Não conseguiu, claro. O trabalhar ao vivo recarrega-nos as energias. Ah, é tão bom, faz tão bem. E parece que repõe a legalidade, porque às vezes contamos muito tempo fechados em Repõe a legalidade, é muito bom, porque às vezes é quase uma esquizofrenia, não é? Quando de repente está parado, ou por alguma razão, como nos aconteceu, o programa saiu do ar e se vive demasiado fechado no mundo da televisão, há uma esquizofrenia, porque a pessoa convence, se calhar falhei, o que é que se passou. Sim, põe tudo em causa, de facto. E depois de repente o público é tão carinhoso, as pessoas querem tanto ver, que fica a autoestima artística. Casas cheias. Casas cheias. Casas cheias. De facto, põe-se tudo em causa. A Maria João também teve a certa altura, tomou uma decisão de sair do grupo onde estava desde 74, 75 e tornar-se hoje em dia quase uma freelancer e aparece um bocadinho toda a parte. Não, 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 não. Você está-se a referir a expressão? Sim. Não, assim, muito depois. Foi pacífico ou houve assim um bocadinho mais? Não, não, foi pacífico, foi pacífico. Eu achei que gostava de voar noutras direções também. Lá está essa vontade da passão. Estou, colaboro na sábado, vou passar a colaborar no Diário Económico, colaboro na sábado, colaboro com mais do que uma televisão exatamente, também gosto disso em vez de ser para a mesma. E no I também? No I, colaborei enquanto lá esteve o meu primo Martim Viles Fidaredo, entrei com ele, portanto quando ele saiu, eu achei que foi bem sair, como é óbvio, e vou passar a colaborar agora muito rapidamente no Diário Económico. Poxa, é engraçado, porque sim, porque pronto. E gosto de trabalhar e gosto de estar em mais que um meio. Acho que de alguma maneira o Diário Económico completa, o trabalho que eu farei no Diário Económico completa aquilo que faço na sábado. Portanto, acho que é engraçado. Maria, eu não tenho palavras para lhe agradecer a sua presença. Eu sigo a este grupo, estávamos agora aqui a noite inteira à tarde, saímos para a Calda Ribeira a seguir. Os livros chamam-se África Dentro, é de leitura obrigatória e este está quase a sair e chama-se Solidão e Poder, um tratado da Maria João Viles sobre Francisco Sá Carneiro. Tratado em aspas, insisto ela. E temos aqui um disco encantador que se chama Coração Português. Há um grupo chamado Coração Português. É um quinteto que é feito pelo Pedro Camilo, pela Romana, pelo José Alberto Reis, pela Mónica Sintra e pela criança que ela já tem lá dentro, que já canta, faz... E que se chama Duarte. Coração Português. Olá! É o lar. Belo... Belo quinteto, hein? José Alberto. Este... Já ouviste cantar... O mais bonito é o Duarte. É o Duarte, não? Já ouviste cantar o Duarte, ainda não? Dou muitos beijinhos na barriga da Mónica, mas... É lá! Aliás, este projeto nasceu precisamente porque todos eles... José Alberto é pai da... E a Romana tem um caso com o... Pedro Camilo, vai-me dar o nome para a Romana, Camilo. Somos muito amigos... Uma paixão artística, não é? Um clima perfeito de todos. Então quando é que nasce o teu herdeiro? Em dezembro, no início de dezembro. Se for... Ah, no início? Sim. Que para não ser dia 25, se não era uma coisa assim mágica. Podia ser na noite 24 ou 25. Sim. Eu ia para lá fazer de burro. Tínhamos... Tínhamos depois de arranjar uma vaca para o Persepio, mas isso... Sobre as minhas irmigas, falo mais tarde. Minha querida Romana, este projeto é bem giro, não é? Este projeto está mágico, está a recordar os temas que foram os grandes sucessos da música portuguesa. Alguns, porque são imensos. E eu penso que a harmonia que é entre nós, que faz deste projeto um projeto fantástico. Por agora, quando chegar a altura de começar a distribuir o dinheiro, começa tudo à tareia. Essa nota de 500 é a minha. A cantiga que vão cantar é também emblemática, meu querido amigo. Depois do Adeus, um dos grandes temas da nossa música. Para nós é como se fosse um hino do grupo também. E é o início de um projeto que está pensado para 3 álbuns e 6 anos. É um projeto ambicioso para viajar por muitas músicas muito bonitas que nós temos. Sabe-se o que é que eu te digo, Pedro? Isto tem tudo muito que se lhe diga. Não thank-se-lhe? Não thank-se-lhe? Não thank-se-lhe? Não thank-se-lhe? Não achas que thank-se-lhe? Não thank-se-lhe? Exatamente. Já vamos tomar os comprimidos, mas antes vamos ouvir a música fantástica e depois do Adeus na voz deste coração muito português e absolutamente encantador. E nós, primeiro que nos encontro para o próximo sábado, para mais um Airman 2010. Tchau!